O francês Mondi Bawendi, o americano Louis Bruss e o russo Alexei Ekimov foram anunciados nesta quarta-feira como os vencedores do Prêmio Nobel de Química em 2023 por suas pesquisas sobre as nanopartículas. O júri detalhou que eles foram premiados pela descoberta e síntese dos pontos quânticos, nanopartículas tão pequenas que seu tamanho determina suas propriedades. O Comitê Nobel explicou que estes componentes de nanotecnologia, os menores, agora espalham sua luz a partir de aparelhos de televisão e lâmpadas de LED e também podem orientar os cirurgiões quando precisam remover um tumor, entre muitas outras coisas. Os nomes dos cientistas vazaram para a imprensa sueca alguns minutos antes do anúncio. O vazamento do nome de um vencedor do Nobel é algo raro e a Academia Sueca, que se esforça para que os debates aconteçam em sigilo, pediu desculpas.